Olá pessoal, sou o Diego Queiroz e a dica de hoje é sobre pele branquíssima. Pele branquíssima pode ter qualquer cor de cabelo? Pode ter qualquer cor de cabelo. O importante é que você não use cores muito frias. As cores frias vão deixar a pele branca mais fria. Então pode envelhecer um pouquinho, pode deixar com a aparência batida. Mas se você quer uma cor fria, não esqueça de usar a maquiagem. A maquiagem vai te dar o glamour que vai faltar. Então dá uma coradinha na massa do rosto, dá uma iluminada no olhar, coloca uma boca com uma cor mais sensual, um rosa, um vermelho. Vai te dar outra cara para essa cor fria que você gosta, já que você é branquíssima. Mas eu prefiro que você use uma cor mais quentinha, assim, dourado ou marrom. Uma cor mais quente, vai te deixar mais bonita. Para você que é branquíssima e quer deixar o cabelo colorido, as cores ideais são as cores quentes também, as mais vibrantes. O vermelho, a laranja, o ruivo. Essas cores são as cores que vão te deixar com uma cor mais quente. Ou até aquele amarelo, ele é lindo também. Fica bom para você que é branquíssima. Mas se você quiser usar uma cor prata, que é lindo, que eu adoro, fica legal. Só não esquece da maquiagem, tem que esquentar a pele para ficar bem bonita. Queridíssimo Diego Queiroz, hair stylist. Esse cara manda bem, quer um negócio. O dia que ele veio aqui ao vivo e fez o cabelo cacheado. Gente, um espetáculo. Muitas dicas bacanas. Quem quiser segui-lo, vai lá no Insta. Arroba Diego QZ, de Diego Queiroz. Então fica arroba Diego, letra Q e letra Z, tudo junto. Querido, querido. Muito obrigado.